Fala galera do Clube da Luta, eu sou o Ramon e vou comentar um pouco sobre a preparação do Alex Pereira Poitain para a próxima luta no UFC. Vai estar pegando aí um cara ranqueado, o quarto do rank, o Sam Strickland, que aceita a trocação. Vai ser uma luta que vai dar para o Poitain investir no seu jogo decisivo em pé, que ele é um especialista no kickbox, foi campeão já duas vezes em duas categorias diferentes do Glory. O que as pessoas comentam é que ele venceu a Dessane, mas ele conseguiu feitos muito maiores que esse, na verdade ele já conseguiu ser campeão do 85kg, do 95kg. Já foi campeão do WGP, de vários campeonatos aí, né, pan-americanos, brasileiros. Ele é um fenômeno mesmo da trocação e agora vai estar podendo impor o seu jogo contra um outro striker, né, e ter a chance, né, de se aproximar do título. Eu estou muito empolgado para esse confronto e peço para que você deixe seu comentário, comente livremente do que você acha sobre a próxima luta de Alex Pereira Poitain. Se você gostou desse vídeo, deixe aquela cutuvelada giratória no like e se inscreva no nosso canal para ajudar o canal a crescer e espalhar as notícias do Clube da Luta pelo Brasil e pelo mundo.